Gente, aqui é o suporte celular que eu comprei, né? Esse suporte que você encontra aí na Nexpress, eu comprei no Mercado Livre. Tá aqui um suporte celular, um dos melhores que eu comprei, né? Você que faz vídeos aí na internet, muito bom. Ele vem aqui, esse suporte aqui, uns 50 centímetros, né? O braço dele, eu achei pequeno, tem suportes maiores. Vem esse pedestal aqui, que é, essa parte aqui é bem pesada, né? Resumindo, se você fizer isso aqui, ó, você não... Você tem que sempre botar a direção dele. Olha o peso ali, não cai o celular, né? Ou tá, deixa eu sempre botar aqui, ele cai, ó. Bota aqui, ele cai. Você tem que sempre botar ele direcionado ali. Muito bom esse suporte. Eu comprei ali, eu vou deixar o preço aí pra vocês, né? Você que faz vídeos aí, é um suporte muito bom. Eu acho que foi o melhor suporte que eu comprei aí. Muito bom. Né, você que estiver na cama, estiver numa rede, pra assistir tranquilamente ele. Exemplo disso, se você estiver numa rede aqui, né? Dá pra assistir tranquilamente, dormir, você nem encosta no celular. Você que tem uma preguiça aí, meu amigo, esse suporte aqui é muito bom. Também eu vou deixar o link aí dele, né? Na descrição pra você, se quiser comprar suporte. Eu não vi nenhum vídeo, né? Na internet aí, sobre suporte aí, no tempo que eu fui comprar ele. Eu tava até com medo de ser frágil. Mas ele é muito bem acabado, né? Esse braço aqui é de ferro. E, como se diz, eu dei uma molhada aqui. Essas molhadas eram enferrugem, mas acho que ela demora vários anos, né? O suporte muito bom. E, como eu digo pra vocês, foi o melhor investimento que eu fiz aí pra meus vídeos, né? Até pra o descanso mesmo, eu uso esse suporte aqui. Ele vem... E outra coisa que eu não podia deixar de falar, que dá pra usar tablet, viu, gente? Tranquilamente. Eu também já botei um tablet aqui, tá até ali o tablet. Dá pra usar tablet tranquilamente. Ele tem suporte aqui, você pode botar na vertical também, né? Ele também é dividido em três, né? Você pode ver aqui. Você tira esse primeiro aqui. Tem segundo, terceiro e terceiro. Se você quiser usar numa mesa, também dá pra usar tranquilo. Tirando esse do meio aqui. Ou até usando esse aqui, aqui embaixo. Fica bem menor, se você quiser usar em cima de uma mesa. Ele vem todo desmontado, né? No caso, vem essa parte aqui. Aqui também você tira essa parte aqui. E aqui é um exemplo. Ela fica mais alto que eu. Se você quiser botar no celular, gravar alguma... Né? Gravar um vídeo pro Instagram, fazer alguma coisa. Ele fica mais ou menos... Um... Dois metros, mais ou menos. O link dele aí tem o tamanho dele, né? A altura dele. Eu gostei porque dá pra usar muito alto ele, né? Se você quiser botar no... Eu já gravei vídeos que eu tinha que botar no celular muito alto. E botei só em cima de uma cadeira, né? E daí eu vou tranquilo, cara. Tem suporte aqui, ó. Você pode até como... Usar como... Window, né? Como se diz. Fazer isso aqui. Aí você me diz. Ele já caiu no chão já. Sim. Às vezes eu rodei aqui sem saber, né? O suporte aqui. E ele caiu com o celular e tudo. Mas não quebrou o celular porque bateu aqui, hein? Né? Mas tá aí. Ótimo escolher aí. Um dos melhores pedestais que tem. Né? Eu tenho isso aqui, gente. Isso aqui, pelo menos pra celular. Ele não tem todas as direções. Então ele tem mais lá as opções. É numa rede. Aquele outro que eu mostrei pra vocês. Não dá pra fazer isso. Isso aqui dá pra fazer numa... Pra você assistir numa rede. É resumindo. Você pode trabalhar com ele também. Pode usar ele pra lazer. Né? Muito bom. Um dos melhores investimentos que eu fiz aí pra meus vídeos, certo? Se você quiser comprar, tá no link aí da descrição. Adquira com a gente aí na Shopee. Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho